Infelizmente, essa época do ano começa com uma das piores práticas cometidas pelo ser humano, as queimadas. As queimadas, elas matam, elas matam a natureza, elas prejudicam a saúde humana. E no setor Lago Sul, infelizmente, infelizmente, pessoas com o coração empobrecido, os corações corrompidos pela maldade, pelo ódio ou por burrice mesmo, sabe lá o Deus o quê? Que leva um animal a fazer isso, porque nem os bichos do mato conseguem destruir o seu próprio ambiente, como o ser humano consegue. Gera aí uma tristeza pra quem mora lá, deixa tudo enfumaçado, as roupas do varal têm que ser lavadas de novo, as crianças passam mal, pessoas idosas têm problema de respiração, porque o infeliz do vagabundo enviado do cão não tinha o que fazer, foi lá e tá com fogo, né, em lotes. Aí tem gente também que, tem pessoas que moram lá também que não ajudam. Eu sei que, ah, o lote aqui do vizinho, o cara não limpa, vou tacar fogo, e taca fogo, né, eu vou te falar, é realmente algo lamentável, lamentável, é o extremo. Tá isso, as imagens são todas enviadas por telespectadores e todas do setor Lago Sul, né, as autoridades precisam tomar providência o quanto antes, olha só que situação. Quem mora lá, quem mora lá vive numa dificuldade, essa época do ano é difícil, viu, gente. Esses focos de queimada, isso aí são pessoas realmente que o coração está enegrecido pelo ódio, pela maldade, ou tem problema cognitivo, né, não pensa direito, tá, não consegue raciocinar, é lamentável. Tá aí, ó, que tristeza. Fumaceiro aí, um abraço ao Carlos Aratim, aos meus amigos moradores aí do Lago Sul, ao André, à Duana, um abraço ao Nilton Salles, pessoal da VK Eventos, um abraço pra vocês, o pessoal sofre muito, viu, eles sofrem muito com isso. Essas queimadas aí, elas só geram dor e sofrimento, né, problemas de saúde. Meu Deus do céu, os passarinhos também morrem tudo, é isso, né, vamos lá.